Grande vitória do Mengão hoje em cima do Emelec, aqui no Maracanã, deixando os quase 40 mil rubro-negros felizes com os primeiros três pontos da Copa Libertadores da América. Elano abriu a contagem, depois o Hernani e o Everton fechou a tampa 3 a 1 para o Flamengo, escalada, ainda fez um gol no final. Álvaro, traduziu bem o que foi o jogo? Acho que sim, Evaldo. Na verdade, o Flamengo jogou melhor no segundo tempo, a partir da entrada do Gabriel no time. Mas, já no primeiro tempo, foi superior à equipe do Emelec. Levou um susto logo aos dois minutos, quando o Gaiba cobrou uma falta na área, o Felipe Salmão do gol. Mas, foi só aquele lance. Dali para frente, o Flamengo começou a encontrar um bom caminho para chegar até a área adversária, com jogadas ali pelo lado esquerdo, entre o Everton e o André Santos. Na primeira, o André Santos cruzou, o goleiro Dreyer soltou a bola e o Elano quase marcou. Na segunda, foi uma arrancada do Everton, ele sofreu falta do Aquilier, e na cobrança da falta, o Elano fez 1 a 0 para o time do Flamengo, com apenas 10 minutos de jogo. E aí, o Flamengo se tranquilizou. Até aquele momento, o time parecia afobado, errando muitos passes, estava um pouquinho mais tenso do que o normal. A partir do gol, o time se tranquilizou. E se tranquilizou até demais, porque o Emelec começou a adiantar um pouco a sua marcação, passou a rondar a área do goleiro Felipe, não criou nenhuma grande jogada de perigo, nenhuma grande ameaça, porque os seus atacantes também eram limitados. Mas, com 1 a 0 apenas, e o Emelec buscando as jogadas no campo de ataque, a torcida ficou até em suspense. Terminou o primeiro tempo, o Flamengo ainda teve uma bola na trave chutada pelo Everton, poderia ter feito o segundo gol, mas foi para o intervalo vencendo apenas por 1 a 0. E aí, o Jaime tirou o Mugni, que vinha fazendo uma partida muito ruim, vinha sendo até vaiado pela torcida, e colocou o Gabriel. E aí, mudou o time do Flamengo. Mudou muito bem, né? As jogadas passaram a fluir com mais naturalidade, o Flamengo começou a usar melhor o lado direito também, porque vinha jogando só pelo lado esquerdo, mas as jogadas com o Everton e com o André Santos pela esquerda continuaram funcionando muito bem. E foi dos pés do André Santos que saiu o passe para o Hernani marcar o segundo gol. Primeiro gol do Hernani em 2014 aqui no Maracanã. Ele que tinha sido o artilheiro do estádio no ano passado, com 18 gols em 18 jogos, desencantou hoje. Fez o segundo gol do Flamengo, pode ser o último gol dele com a camisa do Flamengo, se ele realmente decidir aceitar a proposta do futebol chinês. E ali, com 9 minutos do segundo tempo, praticamente decidiu o jogo. Não via no time do Emelec disposição e qualidade técnica para buscar uma reação. E o Emelec ainda perdeu aquele expulso aos 28 minutos. Aí, dali para frente, só deu o Flamengo. O Everton teve a chance de fazer o terceiro gol. Na primeira oportunidade, ele chegou a driblar o goleiro, tocou para o gol, mas o Pedro Quignone salvou quase sobre a linha. Na segunda chance, ele recebeu um passe espetacular do Cáceres, que também voltou a fazer uma boa partida. Tocou na saída do Dreyer, fez 3 a 0, matando qualquer chance da equipe equatoriana. No finalzinho, o escalado ainda conseguiu diminuir com o chute de fora da área, mas nada que ameaçasse a vitória do Flamengo, que fica a um ponto do Lyon. Nesse momento, o Flamengo está na zona de classificação para a próxima fase. É o segundo colocado. Tem dois jogos agora com o Bolívar. O primeiro no Maracanã, o segundo lá na altitude de La Paz. Se conquistar duas vitórias nesse jogo, provavelmente assume a liderança e deixa a sua classificação muito bem encaminhada, porque aí vai ter ainda um jogo contra o Emelec, em Guayaquil, e na última rodada, o Lyon jogando aqui no Maracanã. O ideal seria jogar no Equador, já classificado, né? É, acho que isso não vai acontecer, mas se vencer as duas partidas contra o Bolívar, essa classificação pode estar praticamente assegurada. Então, próximo sábado, o Flamengo joga contra o Nova Iguaçu, volta a dar uma parada agora, pensa no estadual, e depois só no dia 12 é que ele volta a jogar pela Copa Libertadores da América, aqui mesmo no Maracanã. E pelo que o Jaime disse na entrevista coletiva, ele pretende mandar a campo contra o Nova Iguaçu, o mesmo time que enfrentou o Emelec, a menos que tenha algum problema físico, mas deixou aberta a possibilidade de começar a partida com o Gabriel de titular no lugar do Muglin. E o Muglin fora, realmente. Vamos aguardar então. Até a próxima.